A cidade de Piripiri está atônita com a notícia do falecimento do médico anestesista Guainubi Cordeiro Almeida, 58 anos. O médico era casado com a também médica Margarete Rezende e pai de três filhos. A população de Piripiri perde, com a morte do doutor Guainubi, um grande médico, um grande benfeitor. Eu só tenho a lamentar isso. Eu acho que a família piripiriense, de um modo geral, lamenta profundamente essa perda. O Guainubi era uma pessoa excelente, amiga, dedicada, médico competente, humano. Muito competente, muito conhecido, um grande cidadão. Piripiri, com certeza, perdeu um grande cidadão, perdeu um grande profissional. Nós perdemos um grande companheiro, um grande amigo e, lhe digo mais, um irmão, porque nós trabalhamos 26 anos juntos. O falecimento ocorreu na tarde da última terça-feira. Guainubi tinha larga folha de serviço prestado à sociedade piripiriense e da região. O prefeito de Piripiri, o Edval Andrade, decretou luto oficial por três dias. Foi uma surpresa para todos nós, um fato lamentável, uma grande perda para nós piripiriense. O Guainubi, que era de Pedro II, mas era adotado como piripiriense, a Câmara reconheceu através de um título de cidadania. Eu era amigo pessoal dele desde a adolescência. Somos de uma afinidade muito grande das famílias, um grande amigo, uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa centrada. O advogado da família de Ernesto Emanuel, morto há um mês após ser eletrocutado por um fio de alta tensão, quando brincava de bicicleta na rua onde morava, no bairro Matadouro, disse que está esperando o laudo pericial ser concluído e entregue para que possa juntar com o laudo cadavérico, já em posse, a fim de tomar as devidas ações de responsabilidade sobre o caso junto à Eletrobras. Terminado o inquérito, que já está, acredito que termine no prazo de 30 dias, que já está bem adiantado, e é um inquérito que só depende desse laudo, porque a verdade é nua e crua, né? Eu digo até que é aquele princípio da verdade sabida, não existe mais dúvida do que ocorreu. Concluído o inquérito, com esses laudos, aí com essa peça inquisitória, nós vamos começar a propor as ações de responsabilidade. Ele afirmou que a família do garoto continua inconsolável com a perda prematura e trágica dele. A morte do menino está sendo apurada pelo sétimo distrito policial, que ainda tem prazo para finalizar o inquérito. Além disso, Lúcio Tadeu acrescentou que a assessoria jurídica da Eletrobras de Terezina também está acompanhando o desenrolar das investigações. Já falei com o jurídico da Eletrobras aqui na capital, está acompanhando, e da mesma forma que a gente está acompanhando, eles também estão acompanhando para ver como fecha o inquérito. No momento que fechado, nós tivermos todos os dados concretos na mão, todas as provas materiais na mão, que resultam na questão dos laudos, quando nós já temos as provas testemunhais, e aí a gente vai sentar, para a gente poder, inclusive, veja bem, a necessidade desses laudos, do cadavérico e todo o material de mídia que nós escolhemos, é para a gente demonstrar a repercussão social que teve o fato. Repercutiu de forma, assim, muito gravosa perante a sociedade do Piauí. Não atingiu só a família do Ernesto, atingiu a sociedade piauiense. Não atingiu só a família do Ernesto, atingiu a sociedade piauiense.